E aí, gente? Hoje eu vou falar desse filme que eu achei lá perdido na Netflix, que realmente me surpreendeu muito, que é o Crime de Mestre, de 2007. Esse filme me passou batido e quando eu assisti, eu não acreditei muito bom. E o elenco, quando eu comecei a assistir, eu disse, meu Deus do céu, não vai parar de me surpreender, e não parou por aí. A gente começa pelo Anthony Hopkins, Ryan Gosling, Rosamund Pike, o Billy Burke, que eu quase não vejo o filme com ele, gosto bastante dele, a Zoe Carson, quem mais? Vamos ver aqui que tem gente nesse filme, olha, muita gente. O Bobby Gunton também. Enfim, tem mais gente, mas não tá aparecendo aqui no Google. Mas eu fui olhando assim e não acreditei. Mas o plot do filme é que o Billy Belton é um promotor que nunca perdeu um caso e está prestes a deixar o seu emprego para o melhor, até que seu chefe lhe entrega um caso de assassinato. Ted Crawford tentou matar a sua esposa com um tiro na cabeça e está sendo seu próprio defensor no julgamento. Agora, Belton precisa provar que Ted é um assassino frio e calculista. E será que ele vai conseguir provar? Quem é esse Ted Crawford? Será que não é o Anthony Hopkins? Então, gente, esse filme, assim, ele te deixa de um jeito que tu começa a desconfiar o que que realmente aconteceu. Será que a pessoa é inocente ou não é, sabe? É demais, assim, os atores desse filme, todo o enredo dele, e é um plot twist atrás do outro. Então, super vale a pena assistir. Está lá na Netflix.